Boa noite a todas e todos. Daremos início à nossa cerimônia de homenagens hoje. Será uma data extremamente especial e valorosa. Um momento de inflexão histórico do movimento negro e de toda a sociedade brasileira que se pretende antirracista, que se pretende combater desigualdades sociais. A gente faz essa homenagem hoje, no 15 de maio, para referenciar o dia 13 de maio de 1888, o dia da falsa abolição ou abolição inconclusa, pois, ao libertar o trabalho à mão de obra negra, não foram constituídos políticas públicas reparatórias ou que gerassem a inserção do negro na sociedade brasileira. Passados-se mais de 130 anos da abolição, ainda somos exceção. Ainda somos, muitas vezes, as exceções que justificam as regras. Muitas vezes sou apresentada como a deputada mais jovem, a primeira jovem no parlamento, a primeira mulher negra, a primeira, a primeira, a primeira e a primeira. E somos muitos. Somos a maioria da população. Então, quero trabalhar hoje, incansavelmente, para ser a primeira, para que nunca mais sejamos os únicos. Então, daremos início. Senhoras e senhores, saúdo a todos aqui. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, a Alerj. Esse é o plenário onde acontecem semanalmente às ordens do dia, onde se aprovam debates, proposições legislativas e as emendam. E hoje, para nós, encher essa casa de uma população preta, de uma população periférica, de uma população que toca a nossa cultura ancestral, é para nós enorme satisfação. Eu queria aqui declarar que, de acordo com os ritos da Alerj, sobre a proteção de Deus, mas também de acordo com as minhas crenças, sobre a proteção de Exu, dou aberta a sessão solene de entrega de medalhas tiradentes ao Alexandre da Silva Santana, mais conhecido como Babu Santana, um ator brasileiro reconhecido por ter interpretado diversos papéis relevantes na TV e no cinema brasileiro. Teremos aqui hoje também a entrega de homenagens e premiações para o Grupo de Teatro Nós do Morro, o Prêmio Marielle Franco, a moção de aplausos para o Jongo do Caxambu do Salgueiro. Chamarei agora para a composição da mesa, para ouvirmos o hino nacional, nossos... hoje que vão, de alguma forma, construir esse espaço conosco e tratar desse ato homenagem. Então, chamo aqui o meu querido amigo e companheiro, aquele que amo muito, já antecipo, para que ele não fique com dúvidas no coração dele, atual deputado federal, pastor Henrique Vieira. chamo também para compor essa mesa o nosso querido deputado estadual lá do Paraná, diretamente das resistências contra o supremacismo branco, Renato Freitas. chamo também para fazer parte da mesa dessa homenagem à nossa atual vereadora, aquela que ocupa uma vaga das 51 vagas do Parlamento Carioca, não apenas consigo mesma, com a sua trajetória, com seu rosto e seu corpo, mas ocupa a partir do movimento de familiares de vítimas de violência do Estado. Vem para cá, Mônica Cunha, vereadora. Essa noite é para que a gente lembre sempre, jamais se esqueça e saia daqui reproduzindo, que existe muito preto construindo política, construindo o pensamento social brasileiro, mas também construindo as artes nesse país. chamo uma grande e relevante atriz para a nossa produção negra, Sol Miranda. A nossa luta perpassa por estratégias territoriais e ancestrais. Chamo aqui o jornalista e integrante do Caxambu do Salgueiro, Emerson Menezes. Reconhecer que a cultura popular e periférica é feita nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, mas também é feita nos nossos interiores, nas diversas regiões do Estado, é reverenciar esse menino, esse jovem homem que é uma potência da nossa região serrana. Produtor cultural, educador popular no Centro Cultural Favela Cria, em Teresópolis, e fundador do coletivo Ponto de Luz, Vitor Santos. Solicito a todos, todas e todes que se coloquem de pé para ouvir o hino nacional. la Universidad de São Paulo. O que é isso? 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 atividade, temos agenda cheia na data de hoje, mas chamam aqui aqueles que nos receberam lá em sua casa com muito carinho e muito acolhimento, então queríamos hoje recebê-los aqui também da mesma forma, dizer que muitas vezes essa casa não é vista como a casa do povo, mas ela o é, e assim queremos ocupá-la, então convido o cachambu do Salgueiro para apresentar aqui, por favor, esquente o couro desse tambor e faça tocá-lo, faça a energia fluir entre os nossos aqui para que possamos abrir o trabalho de fato ao estilo dos nossos ancestrais, então por favor, cachambu, vem que vem. Alô, alô, boa noite. Cachambu do Salgueiro, vamos. Deputada, tomamos a liberdade de vir alguns de chinelo, outros de sandália, justamente para neste momento, como fazemos, como nossos ancestrais faziam, tirar os sapatos, os tênis, os chinelos e colocar os pés no chão, porque eram assim que nossos antepassados, que nossos ancestrais faziam, até porque nem calçados tinham, não tinham direito de calçar sapatos, então é a moda afrodiaspórica, a moda ancestral que nós estamos aqui, viu, deputado, então dessa forma, e a nossa Denise vai puxar os pontos. Nós costumamos fazer também a moda das nossas matriarcas mais antigas, antes de abrirmos qualquer roda, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós fazemos uma pequena prece para poder preparar o espaço, preparar nossos corpos para esse momento, então, por favor, quem quiser acompanhar conosco, fique à vontade, viu. Tia Taninha, faz a gentileza. Seu modo sagrado, a cabeça de todos nós, vamos rezar a oração que Jesus sempre disse, se tiver mais de três, eu estarei presente, e ele está aqui junto com nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar de todo o mal, amém. Nossa Senhora, passa na frente de todos nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, e proteção para todos vocês, senhores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. Vamos abrir nosso jongo. Na fé da Virgem Maria Vamos abrir nosso jongo Na fé da Virgem Maria Esse jongo é do Salgueiro, minha gente Cai a noite, raio, dia Esse jongo é do Salgueiro, minha gente Cai a noite, raio, dia Esse jongo é do Salgueiro, minha gente Cai a noite, raio, dia Esse jongo é do Salgueiro, minha gente Cai a noite, raio, dia Vamos abrir nosso jongo Na fé da Virgem Maria Vamos abrir nosso jongo Na fé da Virgem Maria Vamos abrir nosso jongo Na fé da Virgem Maria Na fé da Virgem Maria Vamos abrir nosso jongo Na fé da Virgem Maria Esse jongo é do Salgueiro, minha gente Machado Machado Na fé da Virgem Maria Oh, Inaê 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 Pisa, não goma Inaê Pisa, não goma Pisa, não goma Pisa, não goma Inaê Inaê Eu quero ver Oh, Inaê Marcha! Marcha! Oh, lá vai rosa do sapato, bico fino. Mas aonde ela vai? Mas aonde ela vai? Lá vai a rosa do sapato, bico fino. Mas aonde ela vai? Mas aonde ela vai? Lá vai rosa do sapato, bico fino. Aonde ela vai? Mas aonde ela vai? Lá vai rosa do sapato, bico fino. Lá vai rosa do sapato, bico fino. Mas aonde ela vai? Lá vai rosa do sapato, bico fino. Lá vai rosa do sapato, bico fino. Mas aonde ela vai? Lá vai rosa do sapato, bico fino. Mas aonde ela vai? Lá vai rosa do sapato, bico fino. Levanta, negro, o cativeiro se acabou Levanta, negro, o cativeiro se acabou Tava dormindo, o carimbanda me chamou Tava dormindo, o carimbanda me chamou Mas levanta, negro, o cativeiro se acabou Levanta, negro, o cativeiro se acabou Tava dormindo, o carimbanda me chamou Tava dormindo, carimbanda me chamou Levanta, negro Levanta, negro Tava dormindo, carimbanda me chamou Levanta, negro Levanta, negro Água com areia Não pode combinar Água com areia Não pode combinar A água vai embora Mas a água vai embora Água com areia Não pode combinar Água com areia Não pode combinar A água vai embora Mas a água vai embora Água com areia Não pode combinar Água com areia não pode combinar Água com areia não pode combinar A água vai embora A areia fica no lugar A água vai embora A areia fica no lugar Na ponte nova, na ponte nova Na ponte nova, na ponte nova Onde o jogo fica bom Onde o onjo fica bom Na ponte nova, na ponte nova Onde o jogo fica bom Onde o jogo fica bom Na ponte nova, na ponte nova Onde o jogo fica bom Onde a ponte nova Onde o jogo fica bom Onde a ponte nova Onde a ponte nova a calça de dianteira, a calça de dianteira, você diz que sabe tudo, ela sobe na parede, minha gente, coisa que você não faz. Ela sobe na parede, minha gente, coisa que você não faz, você diz que sabe tudo, ela sobe na parede, minha gente, coisa que você não faz. Ela sobe na parede, minha gente, coisa que você não faz. Mamãe, eu tenho pena, mamãe, eu tenho dó. Eu tenho pena, mamãe, eu tenho dó. Te vê, meu galo preto. Te vê, meu galo preto. Te apanhar, eu tenho dó. Machado! Carreiro bom é o carreiro da fazenda. 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 Mas o carro tá na lama Carreiro bom é o carreiro da fazenda O carro tá na lama Mas o carro tá na lama Você diz que dinheiro vale Dinheiro não vale nada Você diz que dinheiro vale Dinheiro não vale nada Se dinheiro valesse, meu Deus do céu Zé Maria não morria Se dinheiro valesse, meu Deus do céu Zé Maria não morria Você diz que dinheiro vale Dinheiro não vale nada Você diz que dinheiro vale Dinheiro não vale nada Se dinheiro valesse, meu Deus do céu Zé Maria não morria Se dinheiro valesse, meu Deus do céu Zé Maria não morria Tia Maria diz que não bebe Mas ela disse que não bebe Tia Maria diz que não bebe Não lava a roupa com meu nome 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 Não é sabão Não lava a roupa com meu nome Não lava a roupa com meu nome Não lava a roupa com meu nome Não lava roupa com meu nome Meu nome não é sabão Meu nome não é sabão Não lava roupa com meu nome Meu nome não é sabão Não lava roupa com meu nome Machado Vamos fechar? O patrão me amarrou no tronco Ai, ai, jonguero E mandou chicotear Ai, ai, jonguero Só porque deixei o carro Ai, ai, jonguero Na porteira do curral Ai, ai, jonguero Caminhei, caminhei Ai, ai, jonguero Caminhei, caminheira Ai, ai, jonguero Caminhei 60 léguas Ai, ai, jonguero Pra chegar nesse lugar Ai, ai, patrão Eu também sei carrear Ai, ai, patrão Eu também sei carrear Ai, ai, patrão Eu também sei carrear Ai, ai, patrão O patrão me amarrou no tronco E mandou chicotear E mandou chicotear Só porque deixei o carro Na porteira do curral Eu caminhei, caminhei Caminhei, caminhei Caminhei, caminhei Caminhei, caminhei Caminhei 70 léguas Pra chegar nesse lugar Caminhei, caminhei Eu também sei carrear Eu também sei carrear Eu também sei carrear Se a panela é uma só Tanto pau que tem no mar Tanto pau que tem no mar Machado Adeus povo bom, adeus Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou embora Adeus povo bom, adeus Adeus, adeus Eu já vou embora Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou embora Adeus povo bom, adeus Adeus eu já vou embora Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou embora Vamos fechar nosso jango Na fé da Virgem Maria Vamos fechar nosso jango Na fé da Virgem Maria Esse jango é do salgueiro minha gente Ai a noite raia o dia Esse jango é do salgueiro minha gente Ai a noite cai o dia Ai a noite raia o dia Esse jango é do salgueiro minha gente Ai a noite raia o dia Esse jango é do salgueiro minha gente Cai a noite, raio, dia Vamos fechar nosso jango Na fé da Virgem Maria Vamos fechar nosso jango Na fé da Virgem Maria Esse jogo é do Salgueiro, minha gente Cai a noite, raio, dia Esse jogo é do Salgueiro, minha gente Cai a noite, raio, dia Machado! Viva o cachambu do Salgueiro! É isso, meu povo. Saravá, jogueiro velho Que veio para ensinar Que Deus deu a proteção Isso aí, que Deus deu a proteção para jogueiro novo Para o jongo não se acabar E o jongo é uma das tradições culturais mais antigas Do povo negro aqui em diáspora Data-se pelo menos de dois séculos E foi a cultura que organizou E manteve coesa toda uma identidade banto Que chegou aqui no nosso país Essencialmente na região sudeste Então, pensando no próprio porto Do Cais do Valongo E a levada de africanos que ora Portavam aqui, mas eram levados A Minas Gerais É toda essa comunidade do jongo Que é Minas Que é São Paulo Mas que aqui no nosso Rio de Janeiro Também está presente no nosso Médio Paraíba Também está presente na Costa Verde Está presente no Salgueiro Está presente lá na Serrinha Com o nosso jongo E é o desafio que é Para produzir política pública cultural Embora tenha mais de dois séculos Embora tenham mestres e mestras Referenciados, históricos Muitos que já não estão aqui Mas muitos que têm 90, 95 anos E não são reconhecidos no ofício de mestre Reconhecer o ofício desses mestres e mestras Da cultura popular Mas também garantir políticas de incentivo O tombamento indefinitivo do jongo A criação do conselho da salvaguarda A reconstrução da verba Para financiamento do ponto de cultura do jongo Aqui no sudeste Que é a Casa da Serrinha Mas também pensar política de incentivos Para os demais jongos É o desafio que a juventude jongueira assinou Por isso que eu aqui termino trazendo esse jongo Que fala sobre a passagem de geração a geração E o quanto que hoje a juventude jongueira Vem tentando, a partir da sua força também Da sua energia jovem Seguir vitalizando o jongo E seguir produzindo e disputando políticas públicas Para o jongo Nosso mandato, nossa comissão também aceitou Esse desafio E vamos juntos com a juventude jongueira Fazer a salvaguarda do jongo Produzir políticas públicas de incentivo E de manutenção dessa Que é uma das primeiras e primordiais Cultura negra aqui no nosso país Bom, gente Antes de continuar aqui A nossa cerimônia Anunciar algumas presenças Não é hino nacional Mas eu peço que todo mundo fique de pé Para aplaudir muito Ele que é o grande homenageado da noite O nosso paizão Vem que vem, Babu Aplausos Aplausos Que bom receber o Babu No momento que eu já estava me preparando Para esse momento de agora Que, para mim, eu vou confessar para vocês É o momento mais difícil da noite Porque hoje faz um ano Que a gente perdeu uma grande potência do movimento Que era a Alessandra Maqueda Uma pessoa que a gente teve a honra De ter a vida atravessada por ela A Alessandra Maqueda era uma mulher De uma inteligência E uma fineza, como a gente falava, ímpar Pois ela era uma grande pensadora É à frente do Instituto Transitar Também à frente de diversas articulações Do movimento LGBT E também uma grande proeficiente em línguas A Alessandra Maqueda era intérprete de sete línguas Inclusive Libras em português Mas também em inglês E estava estudando em francês A Alessandra nos deu muita contribuição E no período da pandemia Que muitos de nós não pudemos Por um longo período Ocupar os espaços da rua O nosso mandato se dedicou À produção intelectual sobre diversos temas Um deles foi o trabalho análogo à escravidão E que cada vez mais e mais A gente vê surgir casos no nosso país Pois um país que não foi capaz, Babu De produzir a ruptura necessária Com a escravização dos africanos aqui Não seria capaz de abolir o trabalho análogo à escravidão A transição do trabalho escravo para o trabalho livre Não aconteceu A realidade é essa A realidade que comunidades refugiadas Que comunidades migrantes internas da própria população brasileira Que pessoas em total situação de vulnerabilidade social Ainda são alvos de trabalhos desumanizantes De jornadas de 12 horas De castigo físico De ausência de remuneração De condições indignas e desumanizantes para o trabalho Então hoje a gente queria lançar essa cartilha Que foi a produção intelectual Da nossa inestimável Alessandra Maqueda E que hoje faz um ano Que não só a gente, né, Júnior? As pessoas que a amavam e admiravam Mas a sociedade como um todo Perde uma grande liderança Uma grande militante É isso, gente Consumam essa cartilha Entenda que a luta da Lê Ainda está nas nossas trajetórias Os passos que ela deu aqui Também são os nossos passos E continuarão sendo Então o que ela fez Está em nós E para mim essa é a ancestralidade viva É isso que o movimento negro Reivindica tanto Então, por favor Consumam essa cartilha Não é por nada, não Não é pelo nosso mandato Mas é especialmente Pela Alessandra Maqueda É... Meu querido Está preparado, né? Porque vão ser muitas homenagens Aqui vai ser uma grande noite Então você segura seu coração aí Eu estou tentando segurar o meu aqui Passei já por Por esse momento aqui difícil Mas vamos lá Então eu queria anunciar aqui Algumas presenças Primeiramente o meu companheiro Aqui da casa Também deputado estadual Presidente da comissão de combate As discriminações De preconceitos, né? De cor, raça, etnia E discriminações de procedência nacional Professor José Mar Que nós reverenciamos Os nossos que morreram Para que a gente não se esqueça Daqueles que caminharam antes de nós Mas que a gente reverencia Aplauda E acolha os nossos em vida Então, por favor, gente Uma salva de palmas Para essa mulher Que está enfrentando Toda uma supremacia De Niterói E está botando o dedo Na cara de racista, sim Está dizendo que vai ter Dia da Maria Mulambo, sim Está dizendo que vai ter Povo de terreiro, sim Que vai ter mulher trans, sim Ocupando a Câmara de Niterói Nossa querida vereadora Beni Brioli A não ser aqui A presença também De alguns coletivos Que estão conosco Nessa noite O Ponto de Luz Coletivo lá de Teresópolis Que também conta aqui Com o nosso querido Vitor na mesa A Organização Social Do Rio de Paz Uma ONG importante Que debate A redução da letalidade policial E a garantia de direitos Salve, meus camaradas O Firmeza Hub Também está com a gente na casa Sejam muito bem-vindos Coletivo Rua Também Da onde origina Minha militância E toda essa trajetória De luta aqui Salve, salve Vida longa Nossa juventude em luta Bom, vou deixar Para anunciar Algumas presenças Mais para frente Que tem algumas pessoas Muito queridas Aqui também É difícil falar De todos Mas vamos começar logo Essa nossa mesa Que também A ansiedade já está Você dormiu hoje? Só para saber Vai aqui Eu também não dormi direito não Então estamos juntos Mas vamos lá Então Ouvir agora O nosso querido Deputado estadual Do Paraná Ele que tem enfrentado Toda Uma lógica Fascista Que vigora Muitas vezes Nos nossos estados No sul E aí Passar a palavra Para você Renato Referenciando a nossa cristal MC lá do sul Que canta Tem preto no sul E tem E tem preto de luta Vai lá meu irmão Que responsa Que responsa Está me ouvindo? Está bom? Alô? Testando Agora está ligado Testando Que responsa Para mim É uma oportunidade Muito grande Sempre Ter a palavra Porque a palavra Tem força A palavra Nos liberta Sobretudo Quando a gente Permite Que a verdade Da nossa existência Da nossa caminhada Da nossa vivência Que essa História Que nós carregamos Nos pés Se traduzam Em palavras A partir do testemunho E eu tenho um testemunho Inclusive Para dar sobre o próprio Babu Eu tenho vários testemunhos Para dar sobre o Babu Embora a gente não se conheça Pessoalmente Para mim é uma honra Uma satisfação Está ligado? E em tempos difíceis Em tempos difíceis Numa noite Escura e solitária De um inverno rigoroso Em que em Curitiba Se jogavam pedras Sobre a minha cabeça A mídia se orquestrava Junto com o Zé Povinho Racista Para me linchar Em praça pública Quando eram Tempos de dificuldade O Mano Brown Tem uma fala Quando os tempos São duros Somente os duros Continuam caminhando E continuam Apoiando Se aquilombando Se solidarizando E um dia eu olho Nesses momentos De dificuldade Eu olho Minhas redes sociais Lá Estava a mensagem Do Babu Lá Falando É isso aí, mano Fala mesmo Estamos juntos Precisar ligar nós Oh, louco, mano Olha que satisfação, irmão Esse é um testemunho O outro testemunho É que eu sou de uma época, Babu Eu não sei exatamente O teu ano, tá ligado? Eu sou de 83, tá ligado? Eu sou de 39 Faço 40 de dezembro Sou de 83 E eu sou de uma época Que eu tinha 11 anos de idade Mais ou menos E o Titanic Estava fazendo sucesso E o modelo Titanic De viver Fazia ainda mais sucesso Qual modelo? O modelo Leonardo DiCaprio Rose O modelo Brad Pitt Esse modelo Violentamente imposto Sobre uma sociedade Afro-brasileira Como a nossa E nas salas de aula Nós éramos sempre Os patinhos feios, né, mano? Nas festas de junho De quadrilha Nós não tínhamos par Nos bilhetinhos da sala de aula Nós não tínhamos Correspondente E assim nós fomos crescendo Sob essa violência simbólica Da ausência Da representatividade Em todos os espaços Coloquei água oxigenada No meu cabelo Para ficar amarelo Não deu certo Quando nós somos crianças E vimos Que não nos vimos Percebemos Que somos invisíveis A gente passa A não querer ter O nosso cabelo A não querer ter O nosso nariz A nossa boca A nossa pele A gente passa A negar a si próprio E o que seria O suicídio Se não A negação absoluta De si próprio A negação simbólica Estreitar o nosso horizonte A ponto de que a gente Não goste do próprio espelho Foram tempos difíceis Tempos de novelas Como A Senhora do Destino Em que representava Um personagem Como o cigano Como um homem negro Que não respeitava Os filhos Que não tinha laços De afetividade Que não respeitava A mulher Que era um perigo Para a sociedade Detentor de todos os vícios Entre eles O da droga E que deveria ser Substituído Por quem Que salvava A família dele Para quem lembra Um taxista branco Português Tempos de guerra A televisão brasileira Declarou guerra Contra nós Nesses tempos Nós também temos Os nossos heróis Aqueles que se firmaram Aqueles que ousaram Ser Eles mesmos Sabendo do valor Que ele tem E ele tem Porque nós temos E você se permitiu Ser você mesmo Nas televisões Sobretudo Nos últimos anos E você nos representou E você mostrou Para o Brasil Que o negro é lindo Quando está sorrindo Como cantou Jorge Bem Então Para mim É uma satisfação Estar ao seu lado Hoje Num evento Que valoriza A nossa cultura A nossa existência E por conta disso Homenageia Você, Babu Satisfação, irmão É, gente A gente trouxe Um reforço de peso Para essa homenagem Hoje Falar Fazer essa conexão Rio-Paraná E ter a certeza Que qualquer garantia De visibilização Para os nossos Será Um Com os nossos Arrombando a porta Né, Babu Porque ninguém Nunca abre para a gente E dois É funcionando em rede Porque a estratégia Da colonização Sempre foi nos dividir Então que nós Nos coletivizemos Nós nos aquilombemos E nessa pegada Nessa elevada mesmo Que eu vou chamar A nossa querida atriz Aí Grande Articuladora Da cultura Popular Aqui no Estado E também Uma liderança Da cultura Uma jovem mulher negra Que reverbera Uma voz potente Pelos nossos E para os nossos Vai lá só Miranda Oi Antes de tudo Estou muito honrada Muito feliz De estar aqui Nessa mesa Nessa homenagem Para essa figura Tão importante Para a minha vida pessoal Para a minha vida profissional Com pessoas tão importantes Para a cultura brasileira Aqui sentados E organizados Então muito obrigada E parabéns Dani Pelo lindo movimento Por esse dia tão importante Para a gente Bom Babu Nós nos conhecemos Pessoalmente Tem uns quatro anos Por ocasião de um filme Que fizemos juntos E de lá para cá Venho tecendo Cada vez mais Um carinho Uma grande admiração Babu Fez parte da minha vida Enquanto criança Como muitos de nós Por ser uma figura Representativa E que trazia No seu corpo Toda uma ancestralidade E performatividade Sobretudo Sob o aspecto negro E o aspecto da favela Como centralidade De uma estética E de uma poética cênica Para falar de Babu Vou falar um pouquinho Também sobre teatro E aí entendendo teatro De uma forma ampla Não só o teatro Como nos foi dado Mas o teatro Enquanto performatividade A teatralidade Inclusive As nossas manifestações Afro-brasileiras Como o Jongo O teatro Como uma das manifestações Artísticas mais antigas Da humanidade Sempre serviu Ao encontro do homem Seja com a natureza Com os deuses Ou com os mistérios Que rondam A existência humana Lembrando que Teatralidade africana É também uma mediação Entre os deuses E a terra Um jogo de espelhamento Que colocou o homem No centro Uma mediação feita Pelo próprio homem Possibilitando ao mesmo Através do ato E efeito de criar Olhar o futuro Afim de modificar O seu presente E entender O seu futuro Essa é uma fala Breve do Sidney Santiago Kwanza Da Companhia Os Crespos De São Paulo O teatro brasileiro Do século XVIII Figurando como Uma prática mal vista Foi uma atividade Marcada pelo preconceito E discriminação Da sociedade Tendo como atores Protagonistas Os sujeitos integrantes Das classes menos abastadas Os quais eram Majoritariamente Pretos e pardos No entanto Nas últimas décadas Daquele século Sob a grande influência De um teatro europeu Marcado pela ascensão Da burguesia E por um teatro Feito por ela E que a retratasse Os artistas negros Passam a ser substituídos Por atores brancos E europeus Iniciando-se Portanto Um processo De apartação Desses sujeitos De todas as esferas Da cena artística Excluídos da cena Negros e negras São consequentemente Excluídos Da plateia Uma vez Não contemplados Artisticamente Não tendo suas Causas existenciais Encaradas como Motivações artísticas Os indivíduos negros Não podem perceber O teatro Como um espaço De representatividade E identidade O teatro Pois torna-se Um segregador racial Marcado por uma série De conquistas Do século XIX É recheado De fatos históricos Como A abolição Da escravatura E a proclamação Da república Os quais Modificaram O curso Da história Artística E cênica Brasileiras Esse contexto Foi terreno Fértil Para a popularização Da modalidade Teatral Comédia De costumes Amplamente divulgada Por Martins Pena Assinalada Pela criação De tipos E situações De época Com uma sutil Sátira social É nesse período Também Que insurgem Diversos Preconceitos Estereótipos Raciais Enraizados Em nosso imaginário Representados Em nossas dramaturgias E concepções Estéticas Erguido Sob o olhar De uma sociedade Escravista A presença Do negro Aparece Pontual E ressaltada Por figuras Histriônicas A mulata Desonesta O moleque De recados A empregada Pacata E o trabalhador Servil Personagens Esses Rasos E levianos Cuja finalidade Consistia Apenas No estímulo A zombaria Pela satirização Do cenário Preconceituoso Discriminatório Frágil E incerto Em que viviam Os afrodescendentes Nota-se Portanto A inserção Do personagem Negro Como uma mera Coadivante Quissá Figurante Posta em cena Extremamente Vinculada A um círculo Vicioso E viciado De personagens Pervertidos Malvados No qual Raramente O teatro Moderno Logrou Outras acepções Estrangeiras A sua composição Étnico-racial Ainda há que se considerar O blackface Que todos nós já sabemos Que era o ato De pintar De preto O rosto Para que atores brancos Pusessem compor A diversidade brasileira Em cena O Brasil-colônia Império-república Teve historicamente No aspecto legal Uma postura ativa E permissiva Diante da discriminação E do racismo Que atinge A população afro-brasileira Até hoje Dessa forma O negro Enquanto esterótipo Torna-se protagonista Supremo Da ridicularização Da sua condição social Sendo utilizado Como componente Provocador do riso E não como propulsor De reflexão Da conjuntura racista Da sociedade Essas são algumas referências De propostas Que se mantém até hoje Como possibilidade De uma nova narrativa Para diversos projetos E pessoas Do nosso Brasil São referências Para que se constitua Uma outra forma De referenciar A nossa performatividade A nossa teatralidade As nossas dramativas As nossas narrativas O Teatro Experimental do Negro O TEM Que surge como Uma grande guia Para que essas mudanças Fossem efetivamente colocadas Abre o espaço Para que esses projetos Surjam E projetos Teprom E vou saudar aqui também O Nós do Morro Um projeto Extremamente importante Para a trajetória Artística Do Babu E para nós Artistas pretos E favelados Como referência De um teatro possível Algo que nos lograsse Como protagonistas Das nossas próprias histórias E que permitisse Que nós Constituíssemos As nossas próprias narrativas Nossos próprios desejos E falar Dos nossos dilemas Numa composição Cênica Falar de teatro No contexto brasileiro É portanto Falar de segregação Exclusão Mas é também Falar de superação E valorização De um povo Essas companhias E essas pessoas Passam a promover Uma extensa contribuição Para a história Do teatro nacional A construção De uma narrativa Em que o negro Favelado Não esteja na periferia Do texto Mas parte central Da ação Trazendo consigo Todos os seus dilemas Bom De novo Junto a esses projetos Surgem pessoas Artivistas Com as suas construções Antirracistas Para o mundo Pessoas como Babu Alexandre da Silva Santana Mais conhecido como Mabu Santana Que é ator E cantor brasileiro Veio Do Nós do Morro Já fez diversos filmes E novelas Ganhou notoriedade Ao representar A Tim Maia E ganhou duas vezes O Grande Otelo O maior prêmio Do cinema brasileiro Babu Que cresceu No Vidigal No Rio de Janeiro Que começou A trabalhar cedo Em uma barraca De praia Em Ipanema E também fez faxina Foi pedreiro Aderecista De escola de samba E eletricista Babu Que é um homem Que figura Todo esse processo Nosso de superação Uma pessoa Que foge Dos estereótipos Do que foi colocado Para a gente Enquanto possibilidade cênica Babu É um pai De família É uma pessoa Extremamente carinhosa É um artista Que não esqueceu Suas origens É um ser humano Que não esquece nunca De olhar para o lado Quem tem a honra De trabalhar com Babu Sabe o que é Dividir um espaço De colaboração De carinho E de muito afeto Babu faz parte Desse grande núcleo De artivistas Que entendem seus corpos Como templos De um movimento ancestral Uma roda Que nos potencializa E nos permite Até hoje Estarmos de pé Fazem também refletir Sobre um corpo brasileiro Que é mesclado Mestiço Plural De referencial africano Que só se completará Se buscar nas dobras Do seu próprio corpo Os tempos curvos Da memória E da história Parabéns Obrigada Obrigada Sol Acho que você traz Para a gente Um momento Forte De reflexão Sobre o que é Essa ocupação E essa resistência Do negro Nas artes Seja no âmbito Da produção audiovisual Ou Na dança E eu acho que É esse desafio Que Mercedes Que o próprio Solano Muitos desses Que vieram antes de nós Traçaram de alguma forma E sempre foi esse lugar Do apagamento Ou da ridicularização Então Os nossos Seja do Jongo Até Essa ocupação No audiovisual Sempre Produzindo Tecnologias De hackear A máquina Hoje a gente Teve uma tarde agradável Com alguns movimentos Alguns defensores E defensores De direitos humanos E a Bárbara Nos ensinavam Que o que a gente Precisa promover A Bárbara do coletivo Eu sou eu É promover A ferrugem Da engrenagem Enferrujar a engrenagem Para fazer Parar A máquina Do sistema Todos nós Aqui Com a sua licença Bárbara E com a licença Do eu sou eu Cristiano também Todos nós Aqui somos A ferrugem Do sistema Hoje eu aprendi Esse termo Com o que eu sou eu E vou reverenciar E também seguir falando Que eu acho Que é essa produção Que os nossos Fazem É isso que a gente Chama de hackear Esse sistema Anunciar algumas Presenças aqui Gente Tem muitos Coletivos culturais Aqui hoje Muitas pessoas Importantes Temos O nosso Jovem Também Proeminente Liderança Lá de Teresópolis O vereador Diego Barbosa Na casa Também uma autoridade Aqui presente Com ele Também está A Eliane Moraes Que é secretária Municipal De desenvolvimento Social Em Teresópolis Referenciar Aqui também O CTO Centro do Teatro Do Oprimido Está na casa Também Ele que é Aqui colocaram Assim Eu conheço ele De outra forma Mas está aqui Amigo do Babu Caio Blá É isso Somos todos Hoje Da tropa Do Babu Vambora Também Anunciar Aqui O Cine Praça Seca Um importante Coletivo Territorial Aquilo lá Que vocês Produzem Na câmera Essa turma Aí dos Cine Clubes Nas favelas Que estão Colocando Para a nossa Molecada Ver Já que Como a Sol Disse Muitas vezes A gente Não está Nem como Artista Nem como Público Às vezes É essa galera Que faz chegar O trabalho De vocês Na base Na ponta Dos processos Então Palmas Aí para o Cine Club Também Da Praça Seca E para a Casa de Artes E Cultura Persília Teles Que também está Aí hoje Está na casa Bom Já já Eu volto Com mais Anúncios De presença Não vou parar Até o final Da cerimônia Mas Passo Agora a palavra Para ele Que chegou Mais cedo Gente Eu vou contar Para vocês Ele chegou Aqui cinco horas Só para quê? Para trocar A plaquinha dele E colocar Do meu lado Que ele sabia Que de um lado Não tinha como evitar O babu Que é o homenageado E do outro Ele falou Eu vou sentar À esquerda Da Dani Para mostrar Que eu sou o quê? Um deputado federal Combativo Não é não Pastor Henrique? Vai lá A palavra está com você Bem Boa noite A todos e todas Isso não é verdade Eu sou Henrique Vieira Futuro amigo do babu Depois a gente troca A telefone Pô, já tive com o babu Duas vezes Eu acho que Já é amizade É verdade Pessoal, eu estou muito feliz De estar aqui Nessa homenagem ao babu Que é uma homenagem a nós Ao povo negro Nós sabemos Dos efeitos da escravidão Até hoje Da realidade dura Do racismo O encarceramento em massa O genocídio sobre o nosso povo A subrepresentação Nos espaços de poder E múltiplas formas Que o racismo se atualiza Produzindo dor Produzindo sofrimento E o sintoma final Do racismo Que é a morte Então nós somos De fato Historicamente Resistência E fazemos política Em prol da resistência Mas isso é Absolutamente insuficiente Porque também não queremos Ser resumidos A dor que nos é imposta Somos resistência Mas também somos potência Ancestralidade Ancestralidade não é só passado É presente Presença e futuro Vou até repetir isso Ancestralidade Não é só passado É presente Presença E futuro E nós queremos Representatividade Mas não basta Porque o sistema Pode inclusive Usar a nossa representatividade Para manter as regras do jogo Nós queremos representatividade Efetividade Para produzir reparação histórica E assim produzir justiça Então homenagear Babu É homenagear resistência Potência Representatividade Efetividade Efetividade E a possibilidade De reparação E produção E construção De justiça É muita coisa Reunida Numa figura Que nos representa Que nos une Nessa perspectiva Mas caminhando Para o final Da minha fala Quero dialogar muito Com a fala do Renato Porque às vezes A gente fica no conceito E não tem coragem De colocar o que o irmão colocou As coisas que atravessam O nosso coração Eu lembro Quando eu era criança Na igreja Sou discípulo do Cristo Negro De Nazaré Mas tive que lutar Contra o racismo hegemônico Do cristianismo hegemônico Eu lembro Renato Babu De um livro De evangelização infantil Chamado Sem palavras Que era evangelização Só por cores E daí dizia Que o ser humano É pecador Comete erros e falhas E a página Que representava O pecado Era uma cor preta E depois que você Aceita Jesus Você se converte Se torna uma pessoa melhor A professora virava a página E aparecia a cor branca Então eu chegava em casa Eu tenho um pai negro De pele muito mais escura Que a minha E uma mãe branca De fato E eu lembro De ser um menino De cinco anos de idade Me sentindo Conforme você falou O patinho feio E dizendo para minha mãe Que eu não queria Me parecer com meu pai E quando chegava Na época das férias Que os primos Por parte de mãe Iam passar um tempo Lá em Niterói Juntava dois fatores Eu era do núcleo Mais pobre da família Morador da periferia De Niterói E o mais escurinho De toda a família Até do meu núcleo familiar Os meus irmãos mais velhos São mais clarinhos Mais parecidos com a minha mãe E os meus primos Mais de classe média Fator classe E todos brancos Fator raça E Babu, Renato Quando chegava nas férias Eu tomava mais ou menos Uns seis a dez banhos por dia Porque eu queria toda hora Estar de cabelo molhado Na presença dos meus primos E das minhas primas Para me sentir mais bonito E com cabelo mais liso E por que eu estou contando Essa história? Porque Numa das vinte provas Que o Babu perdeu No Big Brother Brasil Do líder Uma impressionante capacidade De nos fazer sofrer Mas era impressionante Mas não ganhava nada Uma imunidade para ajudar Não consegui Teve um jogo, Babu Vê se você vai lembrar Que tinha que subir uma coisa assim Numa corda Que você iludiu a gente Agora vai, agora vai Agora vai no final Caiu tudo Mas eu lembro Que eu estava em Ipanema Ali perto do Cantagalo Pavão, Pavãozinho Eu lembro, irmão Que numa das vezes Que você quase Ganhou Eu acho que eu te contei Isso em algum lugar O barulho que eu ouvi De comemoração Foi mais forte Do que gol do Flamengo E por que eu estou Dizendo isso? Porque eu lembro Que naquele dia Eu chorei Sério mesmo Eu chorei diante Da televisão Porque de alguma forma Ver um homem negro Aplaudido por tanta gente Me reconciliou com o espelho, irmão Quando o Brasil te aplaudiu Eu me amei mais Ver pessoas como você Ganhando força E o povo Sorrindo com a tua vitória Aquilo me ajudou A olhar para a minha memória Para a minha história Para a minha baixa autoestima E ver o povo Te aplaudindo Fez o meu coração Gostar mais de mim Muito obrigado Pelo que você faz Com a sua vida Eu cheguei cedo De fato Mas eu rascunhei uma poesia Eu queria terminar com ela Eu tenho essa mania De fazer poesia Durante as falas Não porque eu seja poeta Mas eu também sou artista Também sou ator E a gente aprende A disponibilidade do teatro Não é só Tem que ser disponível Então eu me disponibilizei aqui E fiz aqui uma pequena poesia Enquanto vocês falavam Eu prestava atenção E eu ia pegando as coisas Toca o tambor Que é fúria de amor Pés descalços Prece e devoção Fala a vida E cala o camburão Fala a vida E cala a prisão Fala a vida E cala o caixão Porque não ao não Sim ao empoderamento Foco na fé Atitude e sentimento Ancestralidade viva Zumbi, Dandara Carolina Maria de Jesus Vem que vem Porque preto é luz É do norte ao sul De Maqueda a Babu Mônica Cunha Dani Monteiro É Cristo negro E festa no terreiro Luz, câmera e ação Palco, sagrado Juntos, lado a lado Hip-hop, funk, periferia Nosso punho É nossa poesia Se ano passado eu morri Esse ano eu não morro Arte é vida E nós do morro Na casa mais vigiada Do Brasil A branquitude Desceu pelo funil E livre e leve Ele dançou E o povo aplaudiu E Babu brilhou E no orgulho De um irmão O meu coração Me amou Obrigado Parabéns, irmão Hoje você se preparou, Henrique Você me fez sorrir E chorar na mesma fala Que lindo Fake news seu A gente está trabalhando No congresso Para impedir fake news Vai dar certo Nossa Que triste Você vai receber uma notificação Hashtag Big Tech Ninguém gravou isso não, né? Só para saber Alô, TV Alerj? Cancela essa parte Ai, gente Brincadeiras à parte Anunciar aqui A presença também Do Meneleme O Movimento Nacional De Luta pela Moradia Ocupação Ancestral Torogi Localizada na Gamboa Teia de Solidariedade Da Zona Oeste Vida Longa Eco Sol Já tinha anunciado O Cine Praça Seca Anunciar também O Favela Cine Clube Da Providência Anunciar aqui A presença Das Rodas Culturais Do Hip Hop Coletivo Paquistão Está na Casa De Manguinhos Roda Cultural Da Cidade de Deus Está na Casa E Compromisso Hip Hop De Nilópolis Também está na Casa Vamos lá Deixa eu ver aqui Gente Anunciar para vocês Eleutério Constantino Menino Manuel Mateus Leopoldo Sabino Macário Clemente Antônio E Francisco Esses nomes A gente propôs A gravação deles No livro De Heróis De Heróis Do Estado Do Rio De Janeiro Que a história Dos nossos Embora a gente Esteja hoje Fazendo todo Todo esse esforço De referência Muitos dos nossos Foram apagados A nossa história Ela se dá Na cultura Na política Na articulação social E também Na preservação Do meio ambiente Esses nomes Que li aqui Que são dez nomes De seres humanos Que foram escravizados Mas nunca fugiram A luta Como canta nosso hino Nunca negaram Esse solo E construíram Ao longo De uma década O reflorestamento Da floresta Da Tijuca E da Estrada Das Paineiras Eu não sei Se todos conhecem Essa história Mas ela não Floresta da Tijuca E as Paineiras Não é mata Originária Ela é Revitalizada Há cerca De dois séculos Atrás Quando a cidade Do Rio de Janeiro Que já se transformava Numa grande metrópole Sofria com Um problema De abastecimento De água Naquela época Os especialistas Falaram É preciso cuidar Das nascentes É preciso cuidar Dos mananciais É preciso reflorestar As nascentes A floresta Tijuca Já tinha sido Totalmente decampada Para quem viaja Para o nosso norte Noroeste do estado E vê aqueles morrinhos Que parece Que entram Os caroços No campo de futebol É só gramado E não tem vegetação Era assim E foram mais De cem mil árvores Replantadas Em menos de dez anos Então se o mérito É conferido Aqueles que mais trabalham Mais se dedicam Mais se esforçam Que nós não briguemos Com o significado De mérito Mas que nós Confiramos ele A quem realmente A quem realmente o tem Então vou repetir Para que se grave No livro da história E que se grave Na mente de vocês Eleutério Constantino Menino Manuel Mateus Leopoldo Maria Sabina Macário Clemente Antônio E Francisco E Francisco Esses são aqueles Que lutaram Pelo nosso Rio de Janeiro Anunciar para vocês Que a gente faz A disputa Nessa casa Seja no orçamento Para os nossos Seja defendendo Um orçamento Que seja temático E garanta A igualdade Racial Seja nas políticas Públicas De valorização Incentivo Salva a guarda Da cultura Do jongo Ao hip hop Seja na disputa Para onde deve ir A política pública Para onde deve apontar Mas é também Na história A gente precisa Disputar o passado Presente E o futuro E a disputa Do passado Também se dá A partir Do livro de heróis Do estado do Rio de Janeiro Que nós de fato Confiramos mérito A quem tem E que seja O heroísmo Daqueles nossos Nós temos heróis Nós não evangelizamos Essa palavra Mas os nossos heróis Muitas vezes Poucos deles Vão para a TV A maioria não vai Então que a gente Referencie esses nomes E coloquemos eles No livro da história Quero dizer que Essa é uma luta Que o nosso mandato Está encampando Aqui nessa casa Muitas homenagens Agora a gente vai ter Um momento especial A gente Você chegou Babu já no quente Que Aqui antes Estava frio Gélido Mas aí o couro Do tambor Tocou com o cachambu Do salgueiro E a coisa esquentou Então eu queria hoje Trazer novamente aqui Acho que Emerson vai receber Mas quebrando um pouco O protocolo Peço que a turma Do cachambu Venha para cá também Para receber a moção De aplausos De aplausos Da Alerj Reconhecendo o mérito O que é a história Desse jongo Que é Basicamente centenário E que a gente Também Compreenda Os dois séculos Que o jongo Ocupa a cultura Do nosso país Vida longa ao jongo Vida longa ao jongeira Jongeira E saravá Cachambu do salgueiro Do meu lado Por favor Ai que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É a nossa É a nossa Nossa matriarca Uma das mais longevas Do nosso grupo 84 anos Calma tia A segunda mais longeva A nossa mais longeva Tem 94 anos Gente Mas tia Celina Está aqui conosco Tia Celina Por favor Isso aqui é para a senhora Deputada Pessoal A tia Celina Nos conta Para todos nós aqui Para todos nós aqui Que aprendeu A dançar o cachambu Lá no alto do morro do salgueiro Com quem tia Com a minha avó Com a avó dela Dona Batistina Ela era criança Não é tia Verdade Era criança Tinha mais uns sete anos Numa época que era vedado As crianças Já participaram Do grupo Do jongo Do cachambu Porque eram coisas que aconteciam De madrugada Tinha especificidade Então as crianças não participavam Então ficavam observando Só observando E tia Celina Foi uma dessas Quando criança Os sete anos de idade Eu ficava assim No buraco Todo mundo Fazendo uma roda Aí eu ficava Lá assim Lá de dançar É isso, gente Então assim Dada a ancestralidade Que esse morro tem Esse morro centenário Vocês imaginam Uma senhora com quase 90 anos 84 anos A nossa matriarca Mais longeva Tia Dorinha Cachambu Para que eu não minta Se eu tiver falando Alguma coisa Alguma inverdade Vocês me corrijam Por favor A tia Dorinha Nos conta Com 94 anos Nos conta a mesma coisa Que aprendeu a dançar O cachambu No morro do Salgueiro Lá no alto do morro Não é tia Ninica Que é a irmã dela Também é uma das nossas matriarcas Tão longevas quanto No morro do Salgueiro Com os avós Com os avós Lá no alto daquela favela A primeira favela Daquele costão da Tijuca De ancestralidade negra De pé no chão De muita luta De muito suor De muita guerra E que Aqui ó O tambu O cachambu E o candogueiro São nossos entes também Fazem parte do cachambu Do Salgueiro São nossos ancestrais Como nossos ancestrais Perdemos Por falar em ancestralidade Gente Há menos de um mês No dia 22 Perdemos uma matriarca nossa A tia Ré 75 anos A tia Ré Contava tanta coisa Para nós Que dava vontade De sentar E ficar só ouvindo Uma das nossas Griots Ela conta Por exemplo Que Mercedes Batista Esteve na escola Municipal Que nós temos Na comunidade Fazendo oficinas De dança Para as crianças Estou mentindo Do cachambu Do Salgueiro Isso é mentira São histórias Que o morro tem Gente Que são Internas nossas Mas de muita De muita De muita força De muita cultura De muita ancestralidade Então estarmos aqui Deputada É uma honra É um orgulho Mas também O orgulho É esta casa Porque esta casa É uma casa do povo De representantes Do povo E deve A todo momento Trazer Representantes Do povo Para que nós Possamos colocar Nossos pés aqui Porque esta casa É nossa Entendeu Não tem que ter Pompas Nem circunstâncias Tem que ter o povo Batendo o tambor Com o pé no chão Valorizando o homem preto Também De luta De guerra De força Não é deputado Não é deputado Não é deputada Então é isso Gente Agradecer Em nome do cachambu Do Salgueiro Essa homenagem Que muito nos honra Muito nos orgulha Nós somos patrimônio material Do Brasil E às vezes Nós próprios Nos esquecemos disso De como valorizarmos Nossa própria cultura Então é isso Que fica Esse recado Como valorizarmos Nossa própria cultura Como trazer mais homens pretos Mais mulheres pretas Para que sejam homenageados Para que sejam homenageadas Para que se diga Nosso povo Tem história E nosso povo Tem histórico de luta Deputada Muito obrigado Viu O cachambu do Salgueiro Agradece Cachambu do Salgueiro Resistência Somos resistência Obrigado 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 Vocês Por toda A contribuição E serviço Prestado A nossa sociedade Fluminense O mínimo Que a gente pode fazer Ocupando Essa casa É trazendo Essas referências Aliás Gente Todos os dias Eu fico aqui Nesse plenário E para mim Pessoalmente É muito importante Olhar E ver tantos Rostinhos Diversificados Aqui Ver tanta gente preta Porque não é não Josemar Normalmente Não é assim É contar Meia dúzia no dedo É Três, quatro Deputados pretos Mais quatro, cinco, seis Assessores pretos E fecha a conta aí O resto Não existe aqui Então De fato É muito simbólico Para a gente Essa ocupação E coloca Coloca esse espaço aqui Como a casa do povo Bom Agora A gente tem um momento Também De saudações De saudações Aqui para Referenciar um pouco Esse espaço E temos as saudações De algumas autoridades Dentre elas O meu querido Que acabei de falar Professor José Mar Que é deputado estadual Eleito Homem preto De São Gonçalo Professor Militante Em 2018 Nós vimos Muitas mulheres negras Ocuparem O espaço do parlamento Muitos homens negros Já o ocupam A partir de uma perspectiva Que não é dos nossos Então Que saudemos Que em 2022 E a todos E a todos da mesa Que aqui estão presentes Uma mesa linda Formada por mulheres negras Por homens negros Num país Que é marcado Pelo racismo Nós estamos fazendo Nós estamos fazendo Essa atividade E fica aqui A minha saudação Babu Por ser um símbolo Da luta Contra o racismo E também A Dani Monteiro Dois dias depois De completar 135 anos Da abolição formal Da escravatura No país E quando a gente diz Que essa Abolição é formal É uma abolição Marcada Por uma certa formalidade Mas não pela efetividade Nós olhamos E não basta olhar muito Até muito Do que a Dani já falou Observa que Quando nós estamos Nesse plenário Quantos homens negros E mulheres negras Aqui estão presentes E não basta ir muito longe Os poderes E as representações No nosso país Ainda são Completamente desiguais Basta observar A Suprema Corte Brasileira Que é Uma Suprema Corte Que não tem A representação Do nosso povo Mas julga Os casos Raciais Envolvendo o nosso povo A intolerância religiosa Ela também está aí Mata Discrimina Eu venho De uma cidade De São Gonçalo Onde o preconceito É uma cidade Majoritariamente negra É a cidade Que não reconhece Inclusive A sua própria história Lá É onde teve A anunciação Da Umbanda Eu estudei em frente Em Emerson O meu colégio Era em frente O primeiro terreiro De Umbanda E eu só fui saber disso Muitos anos depois Quando virei militante Estou dizendo isso Porque Nós temos uma dívida O Brasil Melhor dizendo Tem uma dívida Com o povo negro E temos que referenciar Todos aqueles que lutam Contra o racismo No nosso país Não existirá Igualdade racial Social Se ainda O racismo Matar e exterminar Os nossos jovens Como bem colocou Aqui o Henrique Nós somos Sobreviventes Porque o destino E até me fiquei Me soou estranho Quando a Dani Monteiro Falou o seguinte Temos aqui Uma autoridade presente Porque o destino Que me traçaram Não era esse O destino Que me traçaram Era o da cadeia Dos espaços De degeneração social Da marginalização E o da morte Que a gente sabe Muito bem Que acontece Com os jovens negros Que estão na periferia Meu tempo já acabou Fica aqui a minha saudação Se deixar eu falo muito mesmo Sou professor Sou político Sou deputado E quando a gente tem oportunidade De falar para o nosso povo E falar para os nossos A gente fala o que vem do coração E fala o que vem de dentro Um forte abraço a Dani Vida longa ao Babu A esse guerreiro Representante da luta Racial e negra no Brasil Vamos que vamos Saudações a todos vocês Muito obrigado Acho que o nosso Hackear já começa Daí A gente E quando eu vejo Um outro parlamentar Quando eu vejo Um outro parlamentar Preto Com programa de esquerda Não gera em mim Nenhum sentimento De competição E de rivalidade Como eu sei Que também não gera No meu querido amigo Professor José Mar Porque para a gente O que muda São os significados Os atos Eles rememoram Outros sentidos A ocupação desse espaço É muito mais dolorosa Renato Quando a gente faz sozinho Por isso que eu falei Que sejamos os primeiros Para nunca mais E sermos os únicos É esse aquilombamento É essa ressignificância Desse espaço de poder Que nós traçamos fazer Como nos lembra Henrique A coalizão negra Por direitos Não há democracia Sem povo negro Não há democracia Sem a ampla participação Social e cidadã Então se mais da metade Da nossa população Está retirada Dos espaços De tomada de poder E decisão Da nossa sociedade Seja no parlamento Seja no judiciário No poder executivo Que nós possamos Lutar por essa democracia Possível A democracia Que os nossos corpos José Mar Possam ser sim Anunciados como autoridade Porque que ninguém Duvide Do mérito E da luta Que você construiu Para chegar até aqui Não foi dado Não foi de graça Não veio dos céus Nem da mão Da princesa Isabel Gente A gente viu A nossa ancestralidade Aqui Na homenagem Ocupando esse espaço aqui Mas a gente tem que entender Que a cultura preta Ela tem inúmeras portas E janelas Que se abrem A cultura preta É essa eterna referência Da produção energética Coletivizada As primeiras experiências Pretas são essa Não existia show Não existia interação Do cantor Com o público Até que o rock Ou blues Fossem contextualizados Fossem criados Não existia A interação solidária Até que o reggae Fosse criado Não existia Não existia A raba balançando Até que o funk Fosse criado Então que a gente saiba Que se o nosso corpo Mexe hoje Se a gente ouve Um beatzinho Opa O ombrinho indo sozinho É cultura preta Meu irmão É ancestralidade É axé Que passa do tambor Ao somzinho Do beat eletrônico Então que a gente Contextualize Esses cinco séculos De produção Preta Diaspórica Referenciando O movimento Que hoje Organiza A nossa juventude preta Para enfrentar O futuro E os desafios Que organiza Nas bases Do território Então que nós Referenciamos Aquele pequeno Jovem movimento Que é simplesmente O ritmo musical Mais ouvido Do mundo Que é simplesmente Aniversariante Desse ano Completará 50 anos Então chamo aqui Minhas referências Minhas direções Do movimento Hip hop Para fazer uma apresentação Aqui Vem lá Coletivo Paquistão E Coletivo Ponto de Luz Pode ocupar Gente Sei que tu pega o microfone E para de ficar tímido Isso eu sei Eu estava ali falando Com elas Já estou nervoso Só depois que pegar o microfone Agora eu estou Mais tranquilo Então gente Meu nome é Xande Sou Xande MC Faço parte de um coletivo Chamado Coletivo Paquistão Que é um coletivo De jovens Artistas Produtores culturais Ali na região Do Complexo de Manguinhos Jacaré Mandela E a gente organiza Uma roda cultural também Toda segunda-feira Toda segunda-feira não Segunda-feira sim Uma segunda não Lá em frente A biblioteca Parque de Manguinhos Onde que a gente Sempre está tentando Botar uma batalha De MC Uma batalha de break Uma batalha de passinho E aí a gente Vai tentando mostrar A potência Da nossa juventude Que trabalha Dentro da favela também E para contextualizar Isso um pouquinho Eu também vou fazer Igual a Henrique Eu vou fazer uma poesia Que é muito importante Para mostrar um pouquinho Dessa insatisfação E dessa produção Que a gente faz Dentro da favela Que eu acho Que é muito importante Então desde já Me desculpa Que eu vou começar Aquela mais ou menos assim Grito de socorro Do alto do morro Eu avistei duas barcas Se com a responsa Tu arca Aproveita O bonde embarca Com 88 Estilo pirata Camo antissensato Hoje Marta revolta Eu ainda tô de ressaca Mas sem ideia fraca Pacata inata Que acato de gravata Candidata em grata A vida Do estar de apreta Meus antidepressivos São meus livros Com fumaça reflexivo Estouro mais duas canetas É que cada laje é um templo Eu contemplo da melhor forma Cuidado com o que aborda Cada linha Uma corda no pescoço E você se sufoca Então não desfoca Suas linhas Só obra-prima Não só o seu esboço Meu esforço É reprimir quem nos oprime Fazer um rap sublime Tem criança no crime Por enquanto eu tô firme Mas na vitrine Mostra só a contra-proposta Vários cordão Copão na mão Fuzil nas costas Lança pro alto Que as novinhas gostam Que nem empresário fazendeiro Que faz o país de puteiro Financiando armas no estrangeiro Premia falsos justiceiros Manipulados pelo governo Que dá medalha É tirar dentes pra quem conseguir Me matar primeiro Então me diz Quem é o homicida Se eu não for suicida Provavelmente eu vou ser assassinado Antigamente meia-lua E martelo cruzado Hoje em dia é antiaérea Com pente adaptado Geralco pro Estado Limitar meu raciocínio Não da escola Só pistola Pra eu morrer num latrocínio Sentado no condomínio Condomínio da minha vida Que no mínimo devia ser particular Tentou fuscar o conflito de faroeste Zona norte é um teste Se tu soubesse que eu descubro O mundo diferente do túnel Rebouças pra lá Será que ia adiantar? Peguei minha mochila Coroa tranquila Um dia eu volto para a cama Pai Seu filho não é militar Ele aprendeu a rimar Sou militante e operante Desculpa o dever Me chama É isso É isso Salve a Lerje Meu nome é Sara Essa aqui é a Terk Nós somos do Lab Delas Na verdade nós somos do Coletivo Ponto de Luz E a gente tem a extensão Lab Delas Que é a primeira banca de rap Formada por mulheres da região serrana O que é inédito E a gente está aqui para representar as meninas do Delas O Coletivo Ponto de Luz Que acolhe as favelas da nossa cidade E é isso gente Muito obrigada Esse momento está sublime Nada além de sublime Com certeza Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Força baiana Força africana Força maior Vem cá Vem cá Vem nos ajudar É que eu sou o grito de liberdade Que tanto foi clamado pelos meus ancestrais Sou a força enfiada a gola abaixo Pra tua pele não existe mais realeza Teus deuses não são dignos de grandeza Negue tua crença Esqueça quem tu já foi um dia Se teve lar, amigos, família Não só teu corpo Mas tua alma também foi vendida Sofrimento Do lamento Mas também foram luta Fé, coletivo Movimento Leis injustas Que não serviram pra nada 1871 Agora teu vento é livre Como explicar pra uma criança Que tua cor é sentença 2021 Catelyn Romeu Mulher preta assassinada Pelos novos senhores de engenho Que agora usam farda 500 anos de escravidão Que ainda reflete nosso dia a dia Privilégio branco que grita e ecoa O ano 2023 Diretamente do túnel do tempo E a síndrome de Siná Ataca mais uma vez Homem preto e trabalhador É chicoteado em plena luz do dia A impunidade se faz presente O racismo irradia 1888 Uma branca boazia resolveu A cruel história mudar Peço a go meu pai Oxalá Por um dia nessa história Ter acreditado Só mais um conto de fadas barato Mas esse se vende nas escolas E não no mercado Princesa Isabel Não foi salvadora de ninguém Bondade que nunca existiu Agora já assinei tua liberdade Vai atrás da tua terra E comida se vira Atitude hostil E vamos embranquecer E clarear Valorizar a mão de homem imigrante Mas quem construiu Até nesse instante Não é digno de nada A tal abolição Não passou de uma farsa Quem diria Quem diria Que não bastava Uma simples carta de alforria A favela que hoje eu vivo É apenas extensão Do descaso E da mentira Que contaram aos meus irmãos Ah, mas já é século XXI Pra que tanto mimimi? É preciso falar Pra essa história não se repetir E quero manter o legado de Adelina Dandara Firmina E Zumbi Infelizmente A carne mais barata Ainda é essa aqui Ainda me gritam negra Negra Com ofensa Ainda me chamam negra Negra Com indiferença Sou negra Sou mulher Sou brasileira E nasci livre sim Mesmo que De certa maneira Os fantasmas Ainda nos sigam Pela estribeira Migalhas oferecidas Não fazem compensação Aos 500 anos De privação Se grito Se canto Com a minha arma de artista É que quero um dia É que quero um dia poder dizer Realmente somos livres Tão livres Tão livres Amanhecer Só existe esperança Para um novo amanhecer Nossa, eu achei que ia ter mais Fiquei assim meio Já Já Já? Deus Você vê, né Henrique? Essa atividade está uma beleza da produção artística do nosso povo E um stand-up comedy dos parlamentares Hoje até o Henrique está contando piada boa, gente Que dia é glorioso Quer direito de resposta? É porque eu não ia te dar mesmo Só para falar Gente, anunciei aqui a presença Do coletivo Guarani de Magé O grupo que acabou de se apresentar aqui O grupo de rap Lab Deluxe Gente, por favor Busquem Aproveitem seus celulares aí Aproveitem seu pacote de dados Eu sei que hoje é dia 15 Ainda não acabou Eu sei Tem estudos que provam Que dura uma média de 20, 23 dias Então ainda estamos Né, Renato? A gente aprendeu isso hoje Então estamos no dia 15 Eu sei que vocês ainda têm dados Por favor, acompanhem o trabalho dos nossos Não esperem o 14 de março de 2018 chegar Para a gente descobrir que Marielle Franco existia Não esperemos que o Xande MC Que o Lab Deluxe Não estejam mais aqui para a gente fazer essa referência Então vai lá agora Pega o celular Segue a página do Cachambu Do Salgueiro Segue a página do Ponto de Luz Tem página do Lab Deluxe também? Tem, tem, tem Então segue lá Segue também o Paquistão Segue o Xande MC Vamos lá referenciar a nossa cultura Referenciar os nossos E aí é bom que Eu não preciso falar muito do hip hop Que está aqui uma autoridade Aí, Josema Autoridade Quando o assunto é hip hop Dos quatro até os dez elementos Ele domina todo Até aqueles que não foi criado Ele já está dominando Olha como esse cara é Autoridade para falar do tema Vamos lá, Vitor Santos Um dos maiores produtores E lideranças jovens do nosso estado Queremos te ouvir Obrigado Boa noite a todos Todas e todos aqui Que é imenso assim Que responsa está falando nessa mesa E está podendo estar aqui participando Dessa homenagem ao Babu Que honra E depois disso Que a gente presenciou aqui um pouco Eu acho que perfeitamente Encaixa a minha reflexão Pensando desse lugar Com a temática Das ruas aos palcos A cultura como resistência E para a gente é importante estar aqui Quando eu falei com o pessoal lá Vamos lá Para poder estar participando Dessa homenagem ao Babu Porque para a gente Isso é continuar a abolição É pular o cativeiro Porque para a gente Que vive ainda no interior do estado Numa cidade como a nossa Que busca a todo momento Reivindica um lugar De identidade inglesa Que nega a sua história negra E indígena E que nega a sua realidade De favelas Que hoje a nossa cidade Tem cerca de 42 favelas A gente poder estar Num espaço como esse Reverenciando uma personalidade Como a sua É com certeza Quebrar o cativeiro E mostrar Que existem oportunidades Quando eu comecei o meu trabalho A ideia de ser produtor cultural Era apenas uma forma De buscar Sobreviver E existir Num espaço Que a todo momento Tinha o meu corpo Como um objeto Justamente de violências Fossem elas simbólicas Ou diretas E quantas vezes Isso se repetiu Até que a gente Começasse a organizar Um processo Para a nossa história Para o nosso território Para a nossa cidade E certamente A cultura Foi um instrumento Mais forte No processo De libertação E de organização Dos nossos movimentos Foi com as escolas De samba Da nossa cidade Que eu aprendi Sobre a minha história E foi com o movimento Hip-hop Que eu aprendi A ter reflexão crítica Sobre a minha história E saber quem eu era E para onde eu deveria ir E estar aqui hoje Trazendo principalmente A nossa galera de Terê O ponto de luz coletivo É poder levar A esperança E anunciar Para milhares De irmãos e irmãs Na nossa cidade Que a abolição Realmente não aconteceu E que a luta Ela continua E que o nosso instrumento É muito forte Através da cultura Porque enquanto Outros campos Muitas vezes Ao sistematizar Os processos Dos saberes Ignoraram o nosso Saber ancestral africano Foi na cultura Que ele resistiu Que ele sobreviveu Que ele foi Se ressignificando E que ele foi Trazendo esse processo De libertação Para todos nós Enquanto a gente falava Me veio uma figura Sobre a ancestralidade Sobre o negro Domingos Que era um negro forro Que só é citado por isso Nos livros de história Da nossa cidade Porque ele era um negro forro Temido Por aliciar Negros para os quilombos E hoje Quanto atuante da cultura Na frente de um movimento cultural De um coletivo Eu me sinto Como um aliciador De irmãos para a liberdade Para pular o cativeiro E ter direito de escolhas Que muitas vezes No interior Muitas vezes Nas nossas favelas Nós ainda não temos Então Das ruas Aos palcos Estar aqui Homenageando Ao Babu O Babu É uma oportunidade De estar celebrando A nossa história E dando continuidade Ao processo de luta E de celebração Da luta que se teve Até aqui E da onde precisamos Ainda alcançar Hoje O ponto de luz Em Teresópolis Se organiza Em torno dessa batalha Em dizer Somos negros sim Somos favelados sim Sem ter medo De dizer isso E temos esse nome Ponto de luz Até porque acreditamos Que não é um processo Sobre se iluminar Mas sobre iluminar o outro Num processo gigantesco De aquilombamento E hoje Quando estamos aqui Estamos aquilombando E fugindo Do cativeiro social Do cativeiro psicológico Que é feito Principalmente Em territórios como o nosso Onde a informação Falta Onde muitas vezes A força de olhar Para pessoas Iguais a vocês Pares na luta Não chega Porque somos Um número muito mais resumido De militantes De resistentes De atuantes da cultura Então Quando as pessoas Souberam que estariam Aqui com você Não só com você Com todos os presentes Aqui na mesa Nessa casa Foi mais um grito De liberdade De que estamos chegando Estamos podendo sonhar Estamos podendo gritar Sobre a nossa história Sobre aquilo que Nos cativa Nos mantém presos ainda E transbordar isso Então É muito importante Agradecer Esse espaço E para nós É um começo Ainda De todo esse processo De libertação De furar a bolha Que nos oprime E que bom Você está oportunizando isso Que lá de longe A gente observava E hoje podemos estar aqui Te olhando ombro a ombro E dizemos Nós também podemos Nós também iremos Inclusive temos um movimento Chamado Nós das comunidades lá Fazendo menção A nós do morro Porque esse exemplo Essa representatividade É o que nos mantém vivo Motivados Acreditando E nós acreditamos Por isso Estamos aqui Obrigado a todos E força Vamos seguindo na luta Porque ainda há muito De libertação Por se fazer A nota placa É o trem Nós vale o que tem Diria nosso Intelectual orgânico TZ Porque esse menino Não sei se vocês pegaram tudo Gente Ele é mestre de sala É diretor de escola É produtor cultural Articulador cultural Ainda bem que tu não rima Para não ficar chato Que aí ia ficar Pouco espaço Para quem não é perfeito Gente Que homem Que juventude negra Viva e pulsante Que bom Que bom E eu acho que é isso Se cantava Lá atrás Os nossos griots Falavam que Ninguém faz samba Só porque prefere E é exatamente isso O Vitor É um produtor Do hip hop Mas certamente É muito mais Porque assim como ele A Lab Deluxe A Roda do Parque Teve aqui Não é sobre preferência Pelo hip hop Não é sobre gosto Essa é a diferença De produções culturais Que nascem no seio Da população negra Em diáspora Porque a nossa cultura É mais do que a música É mais do que o sonzinho Ela é movimento Ela é ocupação E sobrevivência No território Então falar do trabalho Que os coletivos culturais Fazem Falar do trabalho Que um terreiro faz Que uma roda De jongo faz É mais do que falar Se é bom Ou se Ah, eu gostei Desse som Não é sobre isso É sobre assistência social É sobre direitos humanos É sobre território É sobre muito mais lutas Então como disse O nosso mais velho Ninguém faz samba Porque prefere Ninguém faz teatro Porque prefere Ninguém faz hip hop Porque prefere Mas também faz Tá, gente Porque aqui na casa A gente escolheu A estratégia da cultura Como a ponte Que nos permite sonhar Me perguntam Dani Como é presidir A comissão de direitos humanos Como é ser defensora De direitos humanos Bom, gente É basicamente Tratar das violações Quem é defensor De direitos humanos Promove muito pouco A gente faz cartilhas Conscientizações Mas assim Promove muito pouco No sentido que Nós nos tornamos Defensores de direitos humanos Porque os nossos direitos São historicamente violados Então é desse espaço Que a gente olha Para a cultura Como aquilo Que nos permite sonhar No dia que o Estado Faz uma operação Na favela Não, Mônica Cunha É a gente que está lá É a gente que está lá Para salvar vidas Para fazer É o mal menor Não perder vidas Se não mantê-las livres Que pelo menos Elas sejam presas Para não ser mortas Essa realidade Do defensor de direitos humanos Leva ele preso Para você não levar ele morto Então É muito adoecedor Mas a cultura É a ponte Que nos permite sonhar E é que o nosso mandato Desde 2019 Trabalha ativamente Pelas manifestações culturais Sensivelmente O hip hop E novamente Não fazemos hip hop Porque preferimos Fazemos Porque a nossa juventude Preta e periférica Hoje Se organiza E se estrutura Nesse movimento Para resistir A toda violência policial E a violência de Estado Então daqui Dessa casa Produzir As legislações Que tombam O hip hop Que garante A ocupação Do espaço público Sem o nadopor Da polícia Que garante O primeiro edital De rodas culturais Do hip hop A gente conseguiu Foi fruto Do nosso trabalho Nosso trabalho Se não existisse Esse mandato Aqui nessa casa Não teria existido O primeiro edital Das rodas culturais E a gente Não teria chegado A marca Que 80% Dos inscritos Nunca tinham disputado Nenhum edital De fomento É nessa cultura Que a gente está falando Que a gente quer chegar Na nossa turma Que está lá na quebrada Produzindo um som Uma musiquinha E não é visto E a gente quer referenciar As nossas meninas No hip hop Também Por isso que também Dos coletivos premiados Nesse edital 30% deles Tinha mulheres À frente da produção Cultural da roda Então o hip hop É sim Um movimento Que nasce De um debate De gênero Essencialmente masculino Porque a letalidade E o encarceramento Está destinado Aos nossos Mas o hip hop Não faz um debate Setorizado Quem faz Debate setorizado É a branquitude É o poder A supremacia branca Nós fazemos Debate de povo De nação De sociedade Então as mulheres Estão cada vez mais Ocupando esse espaço Do hip hop Para falar A gente está junto Com vocês Quando a bala Da polícia comer Não, Mônica Quem vai lutar Pelos nossos São as mães As mulheres As tias É o matriarcado africano Que vigora em cada favela Mas a gente quer correr junto A gente quer correr lado a lado Nem vocês na frente Nem a gente à frente É isso que significa Movimento negro É isso que significa Hip hop Então que bom Assim que a gente Pôde produzir Ao longo desses anos Políticas para o hip hop E almeja mais A gente foi a Brasília Conversou com o IFAM Também do Da perspectiva Da salvaguarda Do Jongo E para promover Também a salvaguarda Do hip hop Para garantir Que o hip hop Seja Alvo de políticas De incentivo Cultural Para garantir Que a semana do hip hop Seja mais pulsante Mais cheia Cada ano mais Para garantir Que esse ano Haja investimento Do Ministério da Cultura Que foi refundado Para os 50 anos Do hip hop Então para a gente levar Colocar na mochilinha Vários sonhos E resistências E levar lá para Brasília E promover Esses diálogos É a certeza Que a gente precisa Ir à luta Mas retomar Para os nossos Retomar Para cada vez mais Dos nossos Ocuparem os lugares Então eu estou aqui Para ser resistência Para ser a última Serotonina de emoção Da defesa Dos direitos humanos E das nossas culturas Pretas e periféricas É isso gente Do Jongo Ao hip hop Há muito Que celebrar E comemorar Da resistência Dos nossos Como diria Maya Angelou Nós somos O sonho Do escravo liberto A gente se levanta Eu me levanto Você se levanta Babu Vita se levanta Sol Renato A gente se levanta Porque somos O sonho Daquele que resistiu As maiores barbaridades E atrocidades Para que hoje Nós estejamos aqui Então que nós Também sejamos O sonho E o sorriso Da criança negra Da molecada preta Que a gente Seja referenciado Referenciar Os nossos ancestrais Mas eu luto Mesmo 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 Para que eu Seja superada Porque eu quero Ver essa molecada Aí falando Aquela galera Ela aí Vitor Renato Essa galera Não era de nada A gente Que é mais bravo Porque é isso A gente vai sempre Um passo A frente Daqueles que vieram Antes de nós E caminhando Em marcha Pela liberdade Bem viver Isso é movimento negro E falando em movimento negro Falando em direitos humanos Eu vou chamar agora Pega a referência Josemar A autoridade Em defesa dos direitos humanos E agora A autoridade Vereadora É ela mesmo Mônica Cunha Que chegou de bonde Na Câmara É isso É isso É uma honra Muito grande Eu já vou Enfim Iniciar De uma parte Que não é Um cotidiano Nosso Mas que a gente Tem que Começar a ter Eu represento Aqui Uma grande parte De familiares De vítimas Do braço armado Desse Estado Eu sou uma mãe Que teve um filho Que se tornou Autor de ato infracional E foi assassinado Aos 20 anos Isso Esse ano Completa 17 anos A gente está Numa semana Que ontem Foi dia das mães A gente Como disse O meu colega Enquanto parlamentar Josemar Dois dias Depois dos Dia 13 No qual completou 135 anos Desse fake Mas a gente Está nessa mesa E olha que mesa É essa Gente É a mesa Que me faz Continuar Uma mesa Que a gente tem Vitor Que a gente tem Sol Que a gente tem Renato Que a gente tem Babu Que a gente tem Dani Que a gente tem Henrique Emerson E tem eu Uma mesa De pretos E pretas Que estão aí Aconteceram Todos vivos E aí eu me dou O luxo E fico muito feliz De dizer Que sou a mais velha Parabéns Adorei ser Porque é isso aí O que está De fato Dado para nós É eu Estar velha E esse povo Todo novo No lugar Que é de direito É isso É sobre isso Que eu estou Há 22 anos Falando E que eu acredito Não é De onde eu venho Não é De fato Ter visto Ontem Dia das Mães Uma quantidade Absurda De mulheres negras Sofrendo Porque não estavam Com seus filhos Porque foram Assassinados Porque estão Em privação De liberdade Não Então homenagem A você Babu Significa Homenagear A juventude negra Viva Que pode Continuar Você me demonstra Que é possível Que eu estou certa Que quando eu cheguei Lá no Degas Que meu filho Foi cumprimido Eu vi aquele bando De adolescentes lá Não tinha experiência Estava chegando nova Culpabilizava Culpabilizava Nós Enfim Achávamos Que a gente tinha errado Em algum momento Para ter aquela juventude ali Não A gente não Eu sempre falei Repito Eu não pari bandido E nem meu filho Estava na hora errada No momento errado O que está errado Na hora errada No momento errado É esse sistema racista E essa mesa E na sua pessoa Babu Comprova isso Que a cultura Dá certo Que a gente está No caminho certo Que esse lugar É nosso Esse lugar Pode nos levar Ao poder Temos alguns parlamentares Negros Aqui dentro Então a gente pode ter parlamentares Homens negros Está aí Renato Henrique Josemar Não precisamos Ter a quantidade De homem negro Morto Encarcerado É aqui De caneta na mão Assinando Para continuarmos livres Dani acabou de dizer O que foi feito Dentro do mandato dela Né O mandato Que é puxado Pela juventude Em sua maioria Essa juventude É voltada Para a cultura Então é possível sim Então a gente Não tem Que acreditar E nem continuar A falar Depois de hoje Que nós não podemos Nós podemos sim E podemos muito Todos esses nomes Que eu acabei de citar Representam Outros O meu filho Se chamava Rafael Da Silva Cunha Ele não pôde Estar aqui Nessa mesa Ele não pôde Estar aqui Entre os que estão Aqui sentados Mas isso não quer dizer Que é A normalidade É o cotidiano Não é O cotidiano E a normalidade Tem que ser Essa mesa Tem que ser O que está aí Tem que ser Essas duas meninas O Xande Que estavam aqui Se apresentando Isso é que é o normal Isso é que é o cotidiano A gente tem que chegar Na idade Como o Jongo do Salgueiro Nos mostrou É isso Essas senhoras Dançando Maravilhosamente bem Cantando É isso Eu não tenho Que chegar Não tenho Que estar perdendo Mulheres Ao longo desse caminho Como eu já vi Dos 22 anos Pela dor da perca Com a dor Babu da perca Do seu filho Coisa que com certeza Você viu alguns Enquanto você Morava lá Isso aqui Não é normal Normal é isso Elas estarem aqui Dançando Está falando Da cultura Está mostrando Está lembrando Como aprendeu O que a gente Está fazendo Hoje É memória Verdade Justiça E reparação É isso Que a gente Está fazendo Aqui hoje E por que Se dá isso Porque tem Pretos À frente Se não é Uma deputada Negra Aqui Isso não Estava acontecendo Se não é Um outro Deputado Negro Aqui Dá continuidade Isso não Vai acontecer Essas reparações Essa memória Essa verdade Só acontece Quando nós Estamos À frente Porque O dono da dor Sabe como dói E é real isso Quem sabe disso Somos nós E por conta disso De estarmos À frente Eu também Lá no meu lugar Enquanto vereadora Que me tornei A partir dessa luta De 22 anos No chão Na militância Hoje eu estou Uma parlamentar A gente acabou Juntas O mandato Do bonde Atirracista Que é assim Que eu chamo Meu mandato Porque é um bonde Chegamos de bonde E sempre Vamos chegar De bonde Aonde Fomos convidados Ou mesmo Sem ser convidados Porque estamos Ocupando O que de fato É nosso Então nós estamos Sempre chegando De bonde E aí Nós estamos aqui Lançando essa cartilha Hoje Uma cartilha Que é do mandato Do bonde E do mandato Da deputada Dani Monteiro Tem aqui Atrás O QR Code Onde todos Que apontarem O celular Vão conseguir ver A cartilha Por inteiro E a gente Lá na Câmara Semana passada Retrasada Na sexta-feira Lançamos Uma comissão Especial Uma comissão De combate Ao racismo Que eu acabei Descobrindo Eu crente Que já estava Até satisfeita De ser a primeira Comissão Daquela casa Legislativa Da Câmara De Vereadores Mas pasmem É a primeira Comissão De uma casa Legislativa No Brasil É para a gente Ficar feliz Porque eu fui a primeira Não É para a gente Ficar muito triste Porque olha o racismo Que a gente Outros ainda Não tinham conseguido Então a gente Lançou essa comissão Por quê? Para a gente Falar desse racismo Existente E o povo Deixar de dizer Que é mimimi Que existe Dentro dessa cidade Onde nos impede De ir e vir Onde Uma cidade Que é muito bonita Sim Mas muito perigosa Para pretos E pretos Está nela Então a gente Vai falar A gente vai mostrar Com essa cartilha Com uma audiência Pública Que nós vamos fazer Sobre a saúde Da população negra Agora no dia 19 Porque nós Temos que falar Sobre as demandas Que ocorrem Nos nossos corpos Por conta Desse racismo As nossas doenças Advém Do racismo Que vivemos Então é sobre isso Que a gente tem que falar É sobre isso Que a gente tem que mostrar Então o mandato Antirracista O bonde antirracista Da vereadora Mônica Cunha Está nesse lugar Para de fato Combater o racismo Isso a gente não quer mais O que a gente quer E vai promover Daqui para frente São mesas como essas São mostrar Que nós Estamos aqui Para ocupar O que é nosso É isso Obrigada A gente criou Na casa Recentemente O prêmio Marielle Franco Para defensor e defensoras De direitos humanos E a gente vem se organizando Muito nessa casa Para que esse prêmio Confira de fato O mérito Aqueles que lutam No território Pela defesa Da vida E da dignidade Dos nossos Então para a gente É muito honroso Entregar esse diploma Que assina eu E também assina O ex-deputado Valdeque Carneiro E Mônica Francisco Para o grupo Nós do Morro Criado em 1986 No Vidigal E desde então Tem feito um trabalho Importantíssimo Nas favelas do Rio de Janeiro Levando arte e cultura Aos jovens da comunidade Que não tem acesso Formando vários nomes Reconhecidos dos teatros E cinemas Do Brasil Atualmente Entre eles Marcelo Santos De Melo Que receberá a homenagem Hoje E também nosso querido Babu Então vem para cá Marcelo Ator Produtor cultural Diretor E componente Nós do Morro Desde 1996 Aqui ó Marcelo Só a florzinha E seu prêmio Marielle Franco A gente tem muito orgulho De ter inclusive Trabalhado a identidade visual Do prêmio Com a memória Da nossa companheira Marcelo Que a vontade Aí para Boa noite Família Eu posso chamar de família Porque é um lugar Que eu me sinto realmente Representado Eu me sinto em casa Está ao lado Do Babu Santana Hoje também diretor Junto comigo Desse grupo Que existe há 37 anos Criado por Gute Fraga Luiz Paulo Correia e Castro Fred Pinheiro E Fernando Melo da Costa Que lá no início Com muita luta Passamos 10 anos No anonimato Até a gente conseguir Realmente Como a gente brincava A gente desceu Para o asfalto E tirou Nossa identidade Hoje 37 anos Depois Estar A frente Desse grupo E pensar Que Como o Henrique Durante muito tempo Eu usei o meu cabelo Máquina 1 Porque eu achava Que era só um acessório E o teatro Me deu o meu cabelo De presente Quando eu entrei para o teatro Eu entendi Que eu podia ter cabelo Olha que coisa louca E eu queria chamar aqui também Tem muita gente Do Nós do Morro aqui Vocês poderiam vir aqui Na frente também Por favor Tenho muito a agradecer Esse grupo Porque Eu sou de Nova Iguaçu Sou da Baixada Fluminense Eu cheguei no Vidigal Eu tinha frequentado Muito pouco Comunidades Favelas E fui um pouco assustado Mas eu fui tão bem recebido Eu fui tão bem acarinhado E lá Eu Sou pai solteiro E lá eu criei meus dois filhos Lá dentro dessa instituição Meus filhos cresceram E foram para o mundo É muito importante dizer Que o Nós do Morro Não cria só Atores maravilhosos Como Babu Santana Como Leandra Miranda Mas criamos também técnicos Temos representatividade No audiovisual De todas as formas Em todos os lugares E é muito importante dizer isso E também não vou me poupar aqui De dizer Que apesar de todo esse Esse tempo de estrada Nós estamos há muito tempo Sem apoio Sem patrocínio Fazemos sim O trabalho do Estado Mas principalmente Fazemos o nosso trabalho Muito obrigado Temos Lúcio Andrei Que é da primeira leva Do Nós do Morro Temos Zemário Temos Caio Blá Que também é o nosso apoiador Parceiro Professor Está aqui Amigo do Babu É, falou tudo Pode Beberto Vem tirar a foto É tio do Babu É amigo do Babu É tio do Babu Beberto O Marcelo falou tudo É uma honra muito grande Estar no Nós do Morro Eu lembro Que em 86 A gente ficava Que cara maluco Que doido Aí eu fui ficando mais velho Mas que gente doida Eu lembro Eu lembro que eu falei Para a Zezé Que era a coordenadora Eu falei assim Pô, não, estou afim De fazer teatro Minha tia me leva Para o teatro Me amarrei Quero fazer teatro E aí ela falou Ah, estamos fazendo teatro Lá no Nós do Morro Não, o cara faz teatro De verdade Nossa, é brincadeira Aí foi engraçado Quando eu fui Viu o Machadiano Eu tentei Minha mãe não deixava Minha mãe Não, vai lá para a Rua 3 Não vai E era muito Aí quando a gente Enfim conseguiu Ver o Nós do Morro Fazendo o Machadiano Foi mágico Saber E aquilo já tinha história Já tinha mais de 10 anos De Nós do Morro E foi a coisa mais linda do mundo E eu não sei viver sem isso hoje Independente de apoio ou não Porque esse é o nosso Foi a melhor frase da noite Esse é o nosso trabalho É isso aí E, gente A gente fez questão De homenagear vocês Do Nós do Morro A gente propôs As duas homenagens juntas Porque a gente sabe Que para um dos nossos Se levantar Tem vários de nossos atrás Então, para existir Babu Existiu o Nós do Morro Existiu essa coletividade Para existir tantas outras potencialidades Então, minha gratidão Por todo o trabalho Prestado à Sociedade Fluminense Até aqui A todos vocês Recebam essa singela Mais robusta homenagem Da nossa casa Que leva a cara E a trajetória Da nossa companheira Marielle Franco Não poderia ter uma homenagem melhor Muito obrigado Obrigada, obrigada, gente Vamos só tirar uma fotinha aqui É isso, gente Muito obrigado Essa referência Que a gente quer fazer Para os nossos Essas premiações Que a gente quer dar Aqui na casa E está chegando O nosso grande momento Depois de homenagear O Caxambu do Salgueiro Depois de homenagear O Nós do Morro Depois de saudar A cultura hip hop Homenageando Homenageando não Ouvindo também aqui O Lab Deluxe E é o coletivo cultural Do Paquistão Nosso Xande MC Agora chegou A vez dele A vez daquele que Nossa Subverteu a ordem geral Porque A cara do paninho E da panela No BBB Não foi de uma mulher Mas de um homem negro Que cuidava da cozinha E cuidava das pessoas Como ninguém E é Henrique A gente assistiu o BBB Torcendo e vibrando Pelo Babu Sabendo que ali Era uma pessoa Que representavam Muitos de nós Um corpo Periférico Resiliente Que não se dobrou Ao sistema E que acima de tudo Jogou o jogo Do sistema Se mostrou um grande Jogador Mas não perdeu A humanidade Que a gente possa Endurecer Sem perder a ternura E que a gente possa Aprender com o Babu E nas palavras Do César MC Hoje eu estou Tipo o Babu Vem um racista De cada vez O pente é Minha libertação O black é a coroa Que me faz o rei Você é o nosso rei Paisão Você é o grande Homenageado Dessa noite Na moral Alexandre Você percebeu Quantas vidas Você mudou Só aqui nessa mesa Quantas falas potentes Quantos homens negros Se viram homens belos Quantas mulheres negras Se viram lutadoras Quantos dos nossos Se inspiram E respiram A sua trajetória Muito obrigada Por todo o seu trabalho Por toda a sua trajetória Por toda a sua luta Você nos referencia Você nos faz mais humano E nos faz guerreiro Vamos junto Baisão Estou com você Não abro mão E que orgulho É ter seu voto Tem voto que vale mais Que um voto E seu voto Está lá naqueles 50.140 Mas está lá Como um grande amigo No final da minha campanha Em 2018 Eu estava assim Meu Deus Vai dar tudo errado Deu certo Mas vai dar errado Quando eu recebi Sua mensagem Um dia antes da votação Eu falei Acabou Deu certo É isso É a volta da vitória Valeu Tenho voto do paisão Desculpa aí Esqueça tudo Medalha tiradentes A maior honraria da casa O grande prêmio Que é aquele mérito Que muitas vezes É desonrado Aqui na Lerge Homenageando milicianos Homenageando aqueles Que não lutam Pelos nossos Que roubam Dinheiro público Que roubam A nossa dignidade Que esse prêmio Hoje Possa ser revitalizado E restituído Dando realmente o mérito A um grande herói Desse estado Babu Santana O senhor Alexandre da Silva Seja um grande homenageado Da noite de hoje E ó Babu não vem sozinho Ele vem de bonde Tá aí a Sônia Tia do Babu Lívia Nascimento Minha querida Esposa do Babu Maravilhosa Pinar Carlos Alexandre e Laura Que são filhos do Babu E também seu Luiz Carlos Pai do Babu Santana Salve, salve Caio Chagas O Gerro Tu chegou de bonde E todo mundo quer te ouvir agora Um discursozinho rapidinho Eu já estou uns dois dias pensando No que eu falo Eu vou escrever Aí eu falei Não, não tem nada a ver comigo Eu sempre Eu tive muita sorte Eu tive uma mãe Um pai Uma família Que me amaram muito É A minha mãe Eu outro dia Eu vindo pra cá Eu Eu lembrei muito da minha mãe Minha mãe tinha que estar aqui É Porque Eu lembro uma vez A gente descendo aqui perto Eu estava vindo de Niterói As irmãs dela Moravam em Niterói E aí Eu esqueci a camisa no ônibus A gente vinha da barca Pegava um ônibus até aqui Então ficava ali Pagando penitência Esperando o 7-7 Aí a gente resolveu pegar um Até o Leblon E eu esqueci a minha camisa Aí a minha mãe Ficou danada da vida Porque ela Era uma camisa cara Ela tinha trabalhado muito Eu ia me dar aquela camisa E eu vim andando atrás dela Ela me dando um esporro Olha só Está parecendo um pivete Eu falei Mas por que, mãe? Estava um calor Eu falei Por que eu estou parecendo um pivete? Estava andando sem camisa Camisa cara Que eu comprei E ela veio E ela veio Me dando bronca E assim Ela era uma bronca Mas era só para me dar uma lição Mas só que aquilo bateu muito errado em mim Eu vim falando isso no carro Com o Felipe Isso bateu muito errado em mim Eu falei Que isso? E por que eu tinha Eu lembro que eu tinha um primo Que ele não tinha ido para a vida certa Ele faleceu lá no tráfico E eu lembro da comoção Que foi na nossa família Daquela questão da polícia E a minha mãe me chamando de pivete E eu comecei a entrar em uma nóide Que caramba Eu só estou sem uma camisa Mas assim E a minha mãe também Mais tarde percebeu Que aquela pilha que ela botou em mim Foi muito forte Porque eu comecei a chorar copiosamente Eu não podia ver um policial Eu ficava desesperado Aquela história E era uma história muito latente Naquela época Na minha família E aí E a minha mãe veio falar Bem pedir desculpa Que ela viu Pô, pô, tem uma pressão muito forte E eu falei para ela assim Mãe A senhora pode ficar tranquila Porque eu não vou ser pivete Eu não vou ser pivete Eu não vou me permitir Ah, não dá certo Qualquer coisa que eu for fazer Vai dar certo, mãe Porque eu não vou ser pivete E a minha mãe também Que bateu muito forte nela Ela pediu desculpa Ela falou Não, meu filho Você não vai ser pivete É só para se aprender É só para se aprender Ter atenção Eu não vou ser pivete Que não era maconheiro O cara que eu chegava assim E eu olhava Tinha um orgulho Eu lembro que Era muito bonito Eu ver meu tio descer Para trabalhar Sabe Com um terno de linho É um preto Que eu não via Como o meu tio Sabe Minha tia Todo mundo chegava Minha tia Parecia Que era a tia de todo mundo Que era a professora De todo mundo Era uma reverência A minha bisavó A minha bisavó Ela brincava com todo mundo Para deixar a sobrecoxa E a coxa para mim Para o meu tio Então Eu não me dava Esse direito De dar errado Sabe Eu tinha muito amor Eu tinha muita Tinha muita vontade De dar certo E De repente Minha tia Que sempre levava A gente para o cinema Que sempre levava A gente para o teatro Me fez me apaixonar Em segredo Porque Realmente eu não via Além do Musum Outro cara ali E eu não sabia Eu não me achava engraçado Eu falei O que eu vou fazer Até que um dia Eu comecei Quando adolescente Comecei a frequentar O Nós do Morro O Lúcio Que estava aqui do lado Foi um dos meus primeiros ídolos Lúcio Lúcio O André A Mari Sheila Que foi minha amiga De repente Meus amigos Eram meus ídolos E de repente Eu comecei A vislumbrar Uma possibilidade De seguir Uma carreira E uma carreira Aí eu lembro Que eu trabalhava Aqui do lado Como foi emocionante Vim aqui Eu trabalhava Aqui do lado E eu passei Pelo Festival do Rio Ela fechava a rua Era uma coisa muito glamourosa E eu Quando eu entrei No Odeon Eu lembrei Eu tinha uma memória De quando minha tia Me levou para ver Os trapalhões E eu falei Caramba, cara Eu quero isso Para a minha vida E eu estava Pegando meu primeiro emprego De carteira assinada Aí eu falei Não, eu vou Vou para dentro E aí eu Pedi para a minha Para a minha patroa Me liberar mais cedo Para eu fazer o teste Para entrar no Nóis do Morro E ela me falou Uma coisa horrorosa Cara Foi horroroso O que ela me falou Mas ao mesmo tempo Foi a alavanca Que precisava Que eu ia provar Para aquela mulher E para a minha mãe Que eu não ia dar Não ia dar errado Não ia dar errado E eu fui Com tudo Fiz o teste Que o André Pena que o André Não está aqui O André até hoje Eu fiz o André Rolar Da arquibancada De Tanto Rio E eu entrei No Nóis do Morro E lá Eu vi teatro De verdade Eu vi as pessoas Meus amigos O Pierre Que era o menino Da Kombi A Mari Sheila Que era minha amiga Sabe E todo mundo ali E aí De repente eu vi Que eu estava Deparado com a fama E a arte Não Fama fazia só parte E aí eu vi Eu vi trabalho Aí tipo Mutirão Sabe Eu vi o trabalho Eu vi Zezé Virando noite Meu tio lá Ajudando ela Sabe Eu vi O quanto era Trabalhoso Mas o quanto era Como aquilo Alimentava Minha alma Eu lembro Eu lembro Eu lembro de uma vez Também que o Guti Falava assim Para mim Babu Você tem que dar Exemplo Para as crianças Eu falei Eu sou exemplo Para ninguém Guti E aí eu entendi Eu entendi E aí eu fui estudando Uma coisa que eu prometi Para minha mãe Quando eu fui Entrando no cinema De repente Eu fui fazer filmes Eu passei de uma vez Só para fazer Três filmes E aí eu fui Para Belo Horizonte Né Eu lembro Que eu namorava A mãe Da minha filha Mais velha Que graças a Deus Arrumou O homem da minha vida Que é o marido dela Agora E E a gente Estava ali Naquela piração Era tudo um sonho Né velho De repente Eu fui fazer o filme De repente Eu ganhei um prêmio Do filme E de repente Fui fazendo outro filme E foi tudo acontecendo Até que um dia Eu parei aquele ali Que nunca tinha ido Numa peça minha Aí eu falei assim Pai Eu vou fazer o Timaya Eu pensei Eu pensei Que eu ia matar o velho Porque ele parou Ele sentou Ele Pô Ele tentava falar Alguma coisa Ele só conseguiu Falar uma frase Assim Tem que caprichar No agudo E aquilo De repente Eu fiz o Timaya Um dos maiores ídolos Uma das maiores referências Da gente De artista De pretitude De atitude De revolucionário Aprendi muito Me apaixonei Pela música Me deram Esse título De cantor Graças a Deus Obrigado E enfim De repente Por que eu Dei essa volta? Porque eu passei Aqui do lado Lembrei do Odeon E o Timaya Fez eu Entrar pelo Tapete Vermelho E ganhar O Grande Hotel Com o Tony Ramos E foi a coisa Mais maravilhosa Olha o outro Timaya Ele chegou Pensei que tu Não vinha Enfim Cara Quando eu Me percebi No Tapete Vermelho Com o Tony Ramos Ganhando o prêmio O maior prêmio Do cinema nacional Eu me senti Realizado Pessoalmente Me senti Muito realizado Mas eu olhei Para o Nosso grupo E vi que a gente Ainda estava Quebrando Continuava Quebrando Aquela pedra Debaixo De uma escola Municipal E eu falei Pô Mas Então não acabou Aqui Então não acabou Aqui E aí eu me juntei A luta Desse grupo Eu deixei De ser só Um componente Para tentar Ser um agente Transformador Daquilo Daquilo também Aí veio O Big Brother O Big Brother Foi a coisa Mais louca Do mundo Primeiro lugar Que eu nunca Me imaginava Num lugar Como aquele Quando me chamaram Eu falei Prendem o Boninho Ele surtou Eu não me via Eu não me via Eu falei Gente Eu não tenho Um perfil Para isso Gente Eu vou agredir Alguém ali Eu vou Mas eu estava Tão duro Tão duro Tão duro Que tinha um cachê Inicial Então eu falei Mesmo que eu fique Lá uma semana Vai dar para pagar As contas E vai dar Para eu dar E é uma coisa Que eu Eu lembro que A única coisa Que eu levei Para dentro Era falar Do Nós do Morro Para que o Brasil Entendesse O que era O Nós do Morro Cara O Nós do Morro Cara Nós somos muitos Queria dedicar Esse prêmio Ao meu primo Vampiro Vanilton Que foi um dos maiores Técnicos de som Do cinema brasileiro Produzido Começou No Nós do Morro Hoje ele não está Mais entre nós Ele faleceu Esse ano Infelizmente Mas assim Ele também Me levou Para o Nós do Morro Ele que me mostrou A tal pedra Que eu estava Me referindo aqui Então eu fui Parar no Big Brother Para falar Do Nós do Morro E de repente Eu me encontrei No meio de gente Muita gente branca Jovem Eu falei Caraca Pela primeira vez Eu me senti velho Caia Eu com 40 anos Eu falei Caraca Eu sou mais velho De uma casa E de repente Eu comecei A perceber Pessoas Ignorantes E pessoas Que só não Tinha letramento Sabe Eu lembro Quando as pessoas Perguntam assim Pô Aquele Prió Eu amo O Prió Ele foi o único Que parou Para me ouvir E eu fiquei Três meses Achando Que só o Prió Me ouvia E aí Quando eu saio Até o Caio Estava fazendo Campanha No Big Brother O João Miguel E eu Ficava assim Meu Deus Meus amigos Vão me matar Eles vão Falar Que que você foi fazer E de repente A gente subverteu Toda uma questão De um programa De repente Estava todo mundo Falando sobre Pretitude Sobre feminismo De repente Tinha uma pandemia E de repente Tem depoimentos Como esse Calma 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 De repente Tem depoimentos Como esse Que as pessoas Começaram a se reconhecer E aí De repente Eu falei Gente Mas isso não é um exagero Eu só tentei Resumir um pouco Do que foi A minha vida E assim E foi muito bom Eu tenho certeza Que essa conexão Que eu tive Com todo mundo Depois daquele programa É resultado Do amor Que eu tive Na minha família Foi o resultado Desses dois Ali Principalmente Daquele cara ali De eu querer Dar um futuro melhor Para minha filha Para o meu filho Foi isso Que me conectou Com o Brasil Até com pessoas Que não compactua Com a nossa filosofia Mas assim Por mais que eu esteja Aqui lutando Por questões sociais Raciais De gênero É Eu acho que o amor Tem que ser a bandeira Mãe de tudo É o amor Que o velanil Pastor Ao pai de santo O preto e o branco O homem e a mulher É o amor Essa tem que ser Não quero Jogar fumaça Na nossa luta não Eu só acho Que a bandeira Do amor Ela tem que ser Maior do que tudo É que ela Ela nos conecta Eu não tenho Outra explicação Pastor Eu não tenho Outra explicação Porque era muito engraçado Eu passei Três meses Achando que Só o pior Me ouvia E quando eu saí Estava uma transformação A minha irmã Gravou O gol do Flamengo Eu cismava Que era um gol Do Flamengo Mas era um paredão Meu Então Tudo aquilo Começou a reverberar Muito em mim Não foi à toa Que eu gritava A favela Eu sabia Que a favela Vinha comigo Porque a favela Me criou É assim Ah, você não mora mais Na favela Mas assim Vou te falar Eu moro hoje No Jacarepaguá Mas minha maior felicidade É subir o Vidigal A minha maior felicidade É ir para o Nós do Morro É assim, Marcelo A gente tem que falar A gente está fazendo Um trabalho do Estado Há quase 30 anos Há quase 40, né Há quase 40 anos E Para os que acham Que a gente mama Nas leis de incentivo Eu quando Nós quando Assumimos O Nós do Morro Heroicamente Da irmão de Luciana Bizerra Que ficou A pandemia inteira Sem um real Essa maluca ali Que está gravando Dia tarde Trabalhando Por um salário Muito mínimo Não tem luxo nenhum A vida dela Então eu tenho Eu tenho muito orgulho Muita esperança Quando eu vim aqui Eu falei Que bom que a gente A gente precisa falar É muito Eu tenho muito orgulho De vocês Da Sol Desse cara aqui Eu quando Eu falei Se eu fosse esse cara Eu tinha Sei lá Me jogado de uma janela Mas esse cara aqui Sabe Eu entrei na Lerge E eu vi Os tambores batendo E eu Fico muito feliz Muito obrigado Pela homenagem Mas Todos nós aqui Somos dignos De receber uma homenagem Vocês Estão revolucionando Esse lugar aqui E eu vejo aqui O futuro da política Do Brasil No que depender de mim Muito obrigado Por vocês existirem Muito obrigado Cada um de vocês Que estão aqui Cada um de vocês Quem eu não conhecia A partir de hoje Faz parte da minha história E eu sou muito grato Muito obrigado Minha família Eu amo muito vocês Parabéns papai Parabéns papai Te amo Ela perguntou Você vai fazer o que pai? Vou ganhar uma medalha Aqui Nada como a sabedoria das crianças Porque a gente é doido 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 Parabéns Muito obrigado Meus parabéns Babu Que essa seja Uma singela homenagem Que reconheça A sua trajetória Que também é A nossa trajetória Nossos caminhos Estão entrelaçados Meu irmão E é isso gente A gente vai chegando O fim a essa homenagem Eu queria agradecer muito A nossa equipe do mandato Que tornou toda a estrutura Desse evento possível Agradecer os trabalhadores Da LERJ Que estão até essa hora Aqui conosco Porque não é simples Não é fácil A gente já entrou No horário De fim de expediente deles Então por isso que Esse final mais assim Para respeitar o trabalhador Então agradecer a TV LERJ Agradecer o cerimonial da casa Muito obrigado pela acolhida Pela sensibilidade Embora a TV LERJ Tenha uns flamenguistas Eles são gente boa Eles são do bem Eles são do bem É isso Muito obrigado E segue o baile